Uma lei federal que está em vigor até 30 de outubro deste ano suspende o direito de arrependimento dos consumidores em caso de compras pela internet. Vamos entender melhor essa mudança na reportagem. Compras à distância por meio de sites ou aplicativos se tornam cada vez mais comuns. Um efeito das medidas de isolamento social. Mas a eficiência e qualidade dos serviços divide opiniões. Há clientes como a Iara que se demonstram satisfeitas. Eu já conhecia os aplicativos, mas eu nunca tinha utilizado. Já havia utilizado depois da pandemia. Eu acho maravilhoso. Você economiza porque tem muitas promoções. Você evita de sair de casa. Eu nunca tive nenhum problema com esses aplicativos. Nunca me faltou nada. Mas há também consumidoras que avaliam esses serviços de forma negativa. A Bruna, por exemplo, entende que alguns aspectos deixam a desejar. Os problemas que eu costumo enfrentar são de não ter produtos muito bons catalogados. Às vezes o aplicativo não te dá uma boa maneira de busca para esses produtos. Também temos o problema de que a demanda entre os dias de quinta-feira e de segunda-feira ficarem muito altas. Então, muitas das vezes, esses pedidos não estão sendo aceitos. Ou a gente começa a fazer o pedido e depois não consegue concluir. Para os casos de insatisfação, pesa uma alteração recente na legislação. O direito de se arrepender da compra ou pedido em até sete dias está suspenso temporariamente, por conta da pandemia. Esse advogado explica o objetivo na mudança da regra. Esta lei agora que está em vigor, a 14.010, ela suspendeu este artigo 49. Então, neste momento de pandemia, que tem a duração desta lei até 30 de outubro de 2020, o consumidor não vai poder fazer uso deste direito ao arrependimento, por conta da suspensão. Até porque é extensivo esse arrependimento aos vários setores de economia.